gente olha só é nós vimos a vaninha pequena pequenininha né uma garotinha e olha só ela quando era jovem aqui ela já estava jovem a vaninha e eu cantava muitos hinos dela desse disco também gente dela gravou esse disco tem uma canção aqui tem uma canção aqui muito legal que ela gravou desse disco que fala assim para viver sorrindo ter um rosto lindo é preciso andar com jesus legal né mas é pra fazer a música tem outra precisa é elas inventam essa música sempre fazer não daí ela pegava de ela pegava música de outros compositores é tem outra música que a vaninha cantou também chama pedra preciosa muito legal gente fala assim somos pedras preciosas nas mãos do senhor muito legal também essa canção a tem muita música boa aqui olha da da sandrinha gente é que se nós fossemos cantar aqui todas as músicas ia ir longe mas é muito muito legal esse disco também da vaninha olha só quem que eu achei uma menina também ó gravou pequenininha aline aline olha só que gracinha essa linha aí quando ela legal né da aline também daí é um disco infantil né é joão araújo olha que legal gente diz que do joão araújo também ele tem uma floresta é e eles é naquela época também deus cantores eles tiravam foto assim da em jardim na né e também o disco não tinha muitas opções para colocar muitas fotos né então geralmente colocava foto na na capa olha alice piazza outra cantora também alice piazza legal né gente muito legal canções do espírito santo do grupo restauração legal esse disco também quem não se lembra do mineiro e mineirinho olha aqui gente mineiro e mineirinho nossa meu pai quando era criança meu pai tocava muito os louvores do mineiro e mineirinho gente olha que legal mineiro e mineirinho tocava muito as canções e eles eram da gravadora r de r de que a gravadora do tony silva que bacana